Fala brothers e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mano Aqui quem tá falando é o teu brother na Wormon E no vídeo de hoje eu tô trazendo um vídeo que vocês pediram bastante aqui nos comentários dos vídeos do canal Principalmente ali o parceiro Tio Cat, que foi o que mais recomendou esse tópico Que é o top 10 das isquinhas mais bonitas desse passe de batalha da temporada 3 do capítulo 2 do Fortnite Então velho, como vocês vão curtir mais desse vídeo Já deixa aquele likezão aqui, dê confiança no comecinho que isso me ajuda demais E amor, falando de likes, o que nós conseguimos bater? A gente bateu a meta Exatamente, como nós batemos outra meta de likes aqui nos vídeos do canal Esse vídeo vai ter o que, amor? Talvez um código secreto? Exatamente, nesse vídeo daqui também vai ter um código secreto Que mais adianta eu explico pra vocês bem certinho sobre o código Mas com ele vocês vão conseguir pegar um passe de batalha grátis Uma skin grátis ou qualquer coisa que você quiser da loja de itens do Fortnite, meu parceiro E velho, se vocês quiserem que nos próximos vídeos também tenha um código secreto Vamos colocar uma meta de likes nesse vídeo daqui Me dá uma meta de likes que você acha legal 200 Então, se esse vídeo daqui bater a meta de 200 likes O próximo vídeo, depois da meta ser batida Também vai ter um código secreto Então, mano, senta no like Se você não faz parte da família Se inscreva, ativa as notificações Coloca na loja de itens o código de criador na One Pra sempre estar acompanhando o melhor conteúdo aqui Deu fortnite Pra fazer aqui o máximo possível Pra trazer o melhor conteúdo pra vocês Só que agora aqui Partiu direto sobre esse top Então, galerinha, o que que acontece? Esse top é baseado na minha opinião pessoal Enquanto você está vendo esse vídeo Vai pensando em uma listinha que você acha legal Sobre os skins desse passe de batalha E coloca aqui o teu top 10 aqui nos comentários Ou pelo menos A skin que você acha mais bonita de todo o passe aqui Pra eu saber a opinião de vocês Só que agora aqui Começando aqui Com a posição número 10 Então, mano Essa posição daqui É uma posição que pra ter as 10 skins Eu dividi uma skin que tem 3 estilos Em 3 posições Porque daí você pega ela na categoria 1 Na categoria 50 E na categoria 100 Você tem alguma ideia de qual que é a posição 10? Pois bem, mano Essa posição Eu tô colocando aqui A skin Na categoria 1 No level 1 Seria o ancestral básico Mano Que realmente É uma skin muito top E pode ser considerada Um remake do atemporal Porque até mesmo A própria descrição dele Tá escrito Longe de casa A jornada Precisa Continuar E se for alguma razão Você viu a skin Não A categoria 100 De costas Parece muito atemporal Só que com a cor roxa Mas então Essa daí foi a posição número 10 Só que agora partiu Agora é direto Para a posição número 9 E velho Vou falar pra vocês Essa skin É uma skin legal Que tem vários estilos selecionáveis Mas na minha opinião É a skin Que eu menos Estou usando E que menos usarei De todas as do passe de batalha Estou falando aqui Exclusivamente Da skin Siona Que é uma skin Daquela nova ideia De Meio que Mergulhador Astronauta Que tem vários estilos Diferentes Tanto com capacete Quanto sem E também com cores De roupa É realmente Uma skin Um tanto quanto Bonita Só que na minha opinião As outras do passe Valem muito mais a pena Claro Minha opinião pessoal E agora falando De outra skin Que velho Essa skin Eu acho realmente Interessante E na minha opinião Ela dá um toque A mais Pois bem Na posição aqui Número 8 Eu quero falar Pra vocês Sobre o ancestral Estilo Voyager Que seria ali Aquele estilo Que você pega Na categoria 50 Melhor dito Daquela skin Lá do level 1 Que realmente Fica muito legal Porque ela meio que Máscara ali Com as dentes ali Afiados Fica top Só que Não é a melhor skin E etc Então por isso Que eu coloco Ela na posição Número 8 Só que agora Vamos passar Pra qual posição Amor? 7 Exatamente Agora vamos direto Aqui pra posição Número 7 Que velho Essa skin Realmente eu curto Muito Eu acho muito legal Só que uma coisa Que eu acho interessante Velho Que o estilo Que você desbloqueia Depois É o estilo Tanto quanto mais ruim Sabe Eu prefiro o estilo Original Porque daí Ele tem um capacete Que deixa meio que A cabeça bem mais Pequena Sabe Estou falando aqui Exclusivamente Na posição Número 7 Do Jonesy Mergulhador Que também tem Estilos de cores Diferentes Da roupa Com e sem Capacete Só que daí Eu acho muito Mais legal Tá usando ele Sem o capacete Só que o ruim Que daí você Desbloqueia A ideia do capacete Depois Então Não vejo muita lógica Eu preferia Se fosse ao contrário Mas mesmo assim É uma skin Muito bonita E agora aqui Vamos passar direto Para a posição Número 6 E velho Essa posição Daqui É uma posição Que eu realmente Eu acho que é uma skin Muito legal Muito bonita E ela merece Ser usada bastante Eu vejo muitos jogadores Usando ela Tô falando Exclusivamente Na posição Número 6 Da skin Oceano Que é a segunda skin Daquela Categoria 1 Do level 1 Que vem junto Com o ancestral Só que velho Os estilos dela São muito legais Tanto com o capacete Daquele brutus Que era na temporada Passada Aquele brutus branco Mas também Você tem ela Sem o capacete Com vários estilos De cores diferentes Se eu não me engano São 3 em total Então velho Eu acho uma skin Realmente muito bonita E claro Ela é meio que Uma chefinha Lá Que tem uma arma Mítica Na parte da Fortilha Então realmente Skin muito top Só que velho Vamos passar aqui Para outra posição Vamos direto Aqui para a posição Número 5 E cara Essa posição daqui Vou dar uma dica Para vocês Ela já estava Meio que dando uns Spoilers Na temporada Passada Você sabe Qual skin Que é essa mano Se você sabe Coloca aqui nos comentários Pô mano Sei qual que é a posição 5 Não dá um spoiler Para a galerinha Falando já Qual que é a skin Para eles já saberem E só vem nos comentários Mas então mano Aqui na posição Número 5 Eu coloco A skin da Jules Que seria A namorada Prima Conhecida Alguma coisa referente A um Midas Que estava aparecendo Na temporada passada Ajudando ele A construir Toda aquela ideia Daquele dispositivo Do apocalipse Que seria A engenheira E velho Essa skin Realmente é muito bonita Ela é chefe Lá do meio Ali do central Ali que nós temos Agora no mapa Que não é mais A agência Senão que é A autoridade Velho Uma skin muito legal Só que é uma coisa Que eu não acho Um tanto quanto interessante O primeiro estilo dela É bonito O segundo É interessante Pelo tema ali Da mascarazinha De tá Mexendo com metal E etc Só que o terceiro estilo Foi aquela máscara Da sombra Eu achei o tanto quanto feio Pra ser honesta Na minha opinião Eu prefiro muito mais O primeiro estilo dela Porque seria o estilo original Com todas as ideias Dos spoilers Mas sim velho É uma skin Muito bonita Só que claro Vamos passar agora Para outra posição E amor Essa posição é muito legal É uma posição Que tem Uma ideia De ser uma skin Top E ao mesmo tempo Ser uma skin Entre aspas Fofa Sim velho Sim velho Aqui na posição Número 4 Eu coloco A skin do Meow Que eu acho Que é a única coisa De errada Nessa skin Que o robozinho Dele um tanto quanto Muito grande Se tivesse feito O robo um pouquinho Mais slim fit Ficaria Perfeito Só que é muito engraçado Você vê o gatinho A dancinha Nos três estilos Diferentes Fazendo a dancinha Porque digamos Tem a dancinha Que você só pode usar Com essa skin Só que daí É muito engraçado Tanto você vê O gatinho Fazendo dancinha Em cima daquela moto Que seria o robô Moto dele Mas também é legal Quando você está jogando E você vê O gatinho segurando A moto Quando vai para Para os lados É muito top Com os três estilos Diferentes Só que agora Temos que entrar Direto para o top três Mas eu quero mandar Também um salve Especial Para a galerinha Que pediu salve No vídeo passado Então mozão Você tem alguma ideia De quem vai ser O primeiro salve Ou você? Eu acho que tem que ser Eu né Você? Quer você se dar um salve Que eu te dar um salve Não, eu me dou um salve Tá bom Vai, vai Um salve para mim Uhul Um salve para você mozão Tem a multisíssima Botando no coração Também tem a multisíssima Botando no coração Lindo E também um salve Para o brother grande Para o Tomás Para o Cauã Para o Leonardo Para o Jordan Para o Kinexi Para o Nicolás E para o brother Fightbox Que assiste nós Lá de Portugal Salve também para Portugal E parceiro Sei que eu saio Que o teu na primeira parte Vai estar aqui em cima Da minha cabeça Já deixa aquele likezão Se inscreva Ativa as notificações Coloca na loja de itens O código de criador Na one E agora partiu direto Para o top três Que para esse top mano Eu vou estar precisando De uma ajuda Então brothers Trouxe aqui um pouco A minha namorada Para me ajudar Aqui com o top três Que mozão Oi vovô Qual que é a posição Número três Desta lista Olha na minha opinião Eu acho o skin muito bonito Mas você sabe qual que é o skin Não Não sabe Tipo aqui Tem aquele trezinho ali Com risquinhos Sabe qual que é Ai tem minha pinha O Aquaman Exatamente Aqui ela está sem óculos Obrigada Mas aqui na posição Número três Temos o Aquaman Mano Que realmente É uma skin muito top Que eu acho muito legal Com os dois estilos De super herói E também um estilo Meio que Sem a roupinha De super herói Então agora aqui Essa skin Ela merece a posição Número três Segundo as nossas opiniões Só que Temos duas skins Muito bonitas também Que aqui na posição Número dois Consegue forçar um pouquinho Mais o olho Não Não vai Não vai Tenta ali Tenta ali Eu vou ficar assim Tipo ancestral com máscara Exatamente Aqui nós temos A primeira Ou segunda skin Do level 5 O ancestral Com máscara Mano Que realmente Fica muito bonito E muito top mesmo Mas claro Na posição Número um Segundo a minha opinião Eu tenho que deixar Aqui a cavaleira eterna Que é uma skin Muito bonita Aqui tem três estilos De cores diferentes Da cavaleira Enquanto você vai Aumentando os níveis Depois de terminar O passe de batalha Você consegue Meio que fazer Aquele super charge Dali pra ela ficar Com um glow Mais legal Por cada nível Que você vai aumentando E por exemplo A galera fala ali Que os 160 Seria o máximo Do nível ali Pra você pegar O olho completo Só que não sei Se é dos três estilos Ou não Mas parceiro Tá até agora Aqui no vídeo O que você tem que fazer Tem que deixar o like Exatamente Se inscrever no canal Ativar a notificação E usar o código De criador Na UAM Na loja Do fortnite N-A-U-A-N Na UAM Tudo em maiúscula Tudo em maiúscula E brother Agora em cima Das nossas cabeças Tá aparecendo Outro release Com conteúdo muito top Aqui do lado Tem uma playlist De top fortnite Com outros top 10 Que eu trouxe aqui No canal Se quiser gostar No próximo vídeo Só deixa aqui Nos comentários De teus parceiros Meu nome é Na UAM Vejo vocês no próximo vídeo Valeu Falou E fui